A nova inteligente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho, a sua nova leção Na pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Fora a sensação da forte ferragem O Giamme Motel, todo mundo faz a bola Roberto Montes e Santos Fergito Brites E a maminha experiente aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho, a sua nova lição Na pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Rá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Correira, C.R.A. Camisaria, Menina Gata Nins, mais boy, Oclac Forte e Fio Traçado Nins Fazer um homem inteligente e aprendeu como se faz Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata do paredão Aprendeu bem direitinho a sua nova lição A pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás Rá! 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 Rá. Rá! 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 Rá!!! Rá! 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 Sovras, do Rio do Santo Forte, a autoescola caçula militar do Fortaleza e o Ceará.